Música Minha família está maluca e exata a flama me é bandido Só põe morinta, canta rap e ainda fuma dentro currículo Só me escrepa, me pedi droga, peso, janta, moririco E que tudo está pensando, mas ninguém canta brbico Só para morir, com 100 atuagens, cadou o rate não tem um brigo É capsina de bandidagem, castan quatro mil e cinco Contraktante se diplôr com a mão de anteínio dos vingas São os séculos da frigida, com os séculos da mentira Não tem mais medo, minha família, de que muito faça o meu Vamos manter quem é fácil, todo é só pra ser zumbido Uma é que dá-me sem filho, tem-lhe força e incentivo Sem dinheiro é um merda, sem tem-lhe ame é lindo Mas me nasce sem dinheiro, então me é merda, que parido Aquele puto com orgulho frio, com frida na meia de frio José setano na obra, nem bota que eu te serviu Sem força, povo carrega, tchocota que esta faceu Que líquido é pagamento, que vida te ofereceu Somos putos, estamos preocupados, naranja ou hermex São naranja por problemas com atitude e fegueresse Canto tinha buidade, não tinha filho, não tinha estresse Problemas de verdade, sobrevive mais um mês Ocuta a perda de família, ocuta a perda de solidez O Suy mamã que é amigã, o satanppylo e o luzidez Sou ele cunha prima-beira, que crescer, de sol está bem Embrapo a Espanha, primo munho, você quer e peça, e beijo wiele Vem cuzcada, folha, minha cadernade, troux understanding É boa tarde, com licença, meu postadoと oheard Minha família está maluca, exata a flama, meu bandido Só para morrer, então canta rap, então fuma dentro do cubico Não só me escreve, pambi de droga, peso, janta, morre rico Sei que tudo está pensando, mas ninguém canta brilhico Só para morrer, tenta tatuagem, cada hora já tem um brinco É cancina de bandidagem, castanho na 2005 Vou contratar, sim, aquele puto, pambi de jantelho Dos filhos de um saco e seco, tá fascinado com os secos, tá mentido Tem mais medo, minha família, de que mundo faço, amei Para morrer, ter quem é fácil, estudar só para ser zumbi Uma equita, mas se fez, eu tenho força e incentivo Sem dinheiro, minha família, é um merda Sem dinheiro, minha família, é lindo Sem dinheiro, minha família, é lindo Sem dinheiro, minha família, é lindo Sem dinheiro, minha família... Moc estar turbinho Moc estar turbinho Moc estar turbinho Kaniga Moc estar turbinho